O Benilz foi conferir de perto o 705 Restaurante e Bar, um equipamento charmoso e requintado com vista privilegiada para o mar e experiência que tem tudo para agradar baianos e turistas. Localizado na Orla de Pituaçu, possui três ambientes. Alinhando a culinária regional ao que há de mais moderno na gastronomia mundial, o 705, que vai sediar o Guest Campari Academy, tem excelência não só na comida, mas também na decoração. A empresária Tamires Araújo e o chefe Jadson Nunes bateram um papo com o Benilz Gastro e você confere tudo a seguir. Nossa preocupação, na verdade, veio de meu pai. Como ele tinha a preocupação de me entregar algo que ele queria presentear, que foi um desejo dele construir algo para me presentear, o restaurante foi construído com essa intenção, ele se preocupou muito com o meu gosto. E por ele saber que eu gosto de ambiente sofisticado, gosto de um ambiente confortável, então ele fez tudo isso pensando em como me agradaria. E foi uma surpresa muito grande, eu fiquei muito feliz, né? Lógico, como eu não ficaria feliz com um presente desse lindo. Onde eu passo, onde eu trabalho é a gastronomia regional. E depois é um mix, né? Uma mistura da gastronomia internacional, comida culinária mediterrânea, com a culinária brasileira, que casa muito bem, um pouquinho de italiano, um pouquinho de culinária espanhola. Mas o meu foco regional é tanto que o nosso menu executivo é focado nisso. O feedback que a gente recebe é muito positivo, graças a Deus, a gente recebe muitos elogios, principalmente por causa da estrutura, do conforto, do ambiente que a gente traz com um clima agradável, familiar. Muitas pessoas falam sobre isso, que é um ambiente agradável, familiar, que apesar de ser familiar, não tem muita zoada. Então as pessoas gostam desse ambiente, que é confortável para os clientes. E também a questão da apresentação dos pratos. A gente recebe muito elogios sobre a apresentação. E o gosto é claro, né? Que tem vista que a gente viu que o público do almoço executivo cobrava muito a gente ter algo que trouxessem eles para cá. A gente conseguiu colocar um menu executivo, que hoje a gente chama de Almoço 705, que a gente começou no ano passado. Só que a gente tinha pratos montados. pratos que eram já entradas montadas, pratos principais montados. E algumas pessoas ficavam pedindo troca. E esse ano trouxemos uma novidade, que é Monte o Seu. E a gente traz algumas opções de proteínas e algumas opções de acompanhamento. A pessoa escolhe uma proteína, mais dois acompanhamentos e faz o seu prato. Ouvindo nossos clientes, a gente percebeu essa dinâmica que a gente precisava colocar no restaurante, porque a gente monta o restaurante e a gente não pensa muito nessas coisas. Às vezes acontece que os clientes vão falando e a gente vai sentindo como as coisas vão se formando. E a gente acabou trazendo essa novidade para aqui para o restaurante.